Ficar pelo menos com as orelhas quentes. A polícia prende três pessoas envolvidas em organizações criminosas aqui na capital. Um dos presos tentou ocultar a prova. Felipe Reis tem os detalhes e eu vou trazer pra você agora aqui na tela da Grandona. Vamos ver. A Operação Draco 60 visa combater organizações criminosas que estão agindo nas zonas sul e sudeste de Teresina. Os agentes do Draco conseguiram descobrir onde estavam três suspeitos. Dessa vez mais uma operação que tem como objetivo desarticular uma célula de uma facção criminosa com atuação tanto na região sul da capital como na região sudeste de Teresina. Vamos dar cumprimento a alguns mandados de busca e apreensão e mandados de prisão. E eu tenho certeza que assim como as outras será mais uma ação exitosa de combate a essa criminalidade organizada. O Draco cumpriu oito mandados judiciais. Três pessoas estão presas. Uma estava foragida do sistema prisional. Os outros dois homens foram presos em flagrante delito. Nós estamos aqui na região da Vila da Prainha, na zona sul de Teresina. Um ponto crítico e de investigação da polícia civil. Entorpecentes, segundo os próprios investigadores, continuam sendo vendidos na Vila da Prainha, local de incidência de tráfico de drogas. Um dos suspeitos foi preso na Vila da Prainha, local onde também moram pessoas inocentes sem envolvimento com facções criminosas. O coordenador do Draco nos confirmou que um dos investigados tentou quebrar um celular para dificultar o trabalho dos agentes e reafirmou que serão realizadas novas operações. Ele tentou descartar algumas provas, algumas informações a respeito do envolvimento dele com uma organização criminosa, mas em razão desse trabalho técnico que vem sendo desenvolvido pelo Draco e da capacidade também muito técnica e operacional dos nossos operadores. Ele foi contido sem maiores danos para a integridade nem dos nossos policiais, nem das outras pessoas que estavam na residência e também para o próprio criminoso. Nós estamos com 60 ações aí com coordenação do Draco e a determinação tanto do delegado-geral do Siquei como do secretário de Segurança Pública é intensificar ainda mais essas ações de combate a essas facções criminosas. E iremos atender essas diretrizes dos nossos gestores, aceleramos ainda mais os passos e com certeza, com certeza, outras operações serão deflagradas e nós iremos combater cada vez mais de forma firme e eficiente essas facções aqui do estado do Piauí. A polícia, ela não descansa, a polícia não dorme, a polícia está trabalhando, a polícia está na rua. A Secretaria de Segurança, ela tem feito das tripas a coração. Rapaz, o que é difícil, né? Você conseguir resolver um problema aonde hoje, faccionado, parece que brota. O cara está numa profissão que ele não dá certo, agora eu vou ser faccionado que lá eu vou dar certo. Acaba morrendo, né? Eu não conheço um que tenha dado certo, que tenha sucesso, que tenha dinheiro, que tenha fama, mas que não tenha morrido. Tudo entendo. Ah, mas não vai morrer todo mundo? Vai morrer de morte morrida, morte matada não. O cara pode morrer de qualquer outra coisa. Mas se você for faccionado, você acaba morrendo ou com a briga por causa de ponto de droga, de território de droga, ou por causa da polícia. Confronto com a polícia que acaba morrendo. A polícia está trabalhando. Confio muito na polícia do estado do Piauí, tanto a civil quanto a polícia militar. Essa secretaria tem trabalhado, tem trabalhado um bocado. Ah, se eu soubesse.